E os amigos, vamos falar da Pássaro Verde, empresa mineira que acaba de incorporar dois novos Mascarello Roma Euro 6. Empresa continua fazendo aí a renovação de sua frota. Logo após a vinheta, a gente traz a matéria completa pra vocês direto do portal Revista do Ônibus. Solta a vinheta. Aviação Pássaro Verde, empresa tradicionalmente conhecida principalmente em Minas Gerais, que opera linhas intermunicipais e interestaduais, acaba de receber duas novas unidades do ônibus rodoviário Mascarello Roma R6 2019, equipados com chassi Mercedes-Benz 0-500 RSD Euro 6. A novidade chamou a atenção de clientes e funcionários da empresa com sede em Belo Horizonte, devido aos novos coletivos serem entregues sem a identificação visual da Pássaro Verde, conforme vocês estão vendo aí nas imagens. Um ônibus todo branco, albino, né? Sem aí a personalização da empresa Pássaro Verde. Os novos veículos estão equipados com 46 poltronas reclináveis, ar-condicionado e toalete a bordo. A linha em que os veículos estarão operando não são conhecidas até o momento. Acredita-se que a empresa aplica sua identidade visual nos novos carros em breve. Gente, é claro que a Pássaro Verde vai personalizar esses veículos, vai receber aí a identificação visual da empresa. Vocês estão vendo aí nas fotos o ônibus todo albino, todo branco, feio, né? Sem caracterização nenhuma ele fica feio. Mas quando ele receber a personalização da Pássaro Verde, ele vai ficar um ônibus muito bonito. E esse ônibus ele é confortável, tá? Os clientes da Pássaro Verde vão adorar viajar nesse modelo de ônibus, nesse veículo. Olha, é um espetáculo. Mas primeiro tem que arrumar esse ônibus aí, colocar a pintura certinha, personalizar ele porque dessa forma aí tá feio, viu? Então é a Pássaro Verde mais uma empresa de Minas Gerais continuando aí a sua renovação de frota. Esses dois veículos não são os primeiros que chegam na Pássaro Verde, viu gente? A empresa já recebeu outros veículos e praticamente tem renovado constantemente aí a sua frota com veículos novos, tá? Pessoal, mais uma notícia que a gente vai dar aqui que é sobre aviação Garcia. A aviação Garcia tem se destacado com bom atendimento aos clientes. Os passageiros que embarcam nos modernos ônibus da aviação Garcia, que pertencem ao grupo Garcia Brasil Sul, notam que a empresa segue investindo não só em novos ônibus. A boa experiência se destaca do início ao fim da viagem. Com a equipe treinada e pronta para solucionar qualquer questão junto aos clientes, a experiência para passageiros supera em muito a expectativa em relação a outras empresas de ônibus. No trecho entre Campinas e Foz do Iguaçu, por exemplo, um dos diversos que a empresa opera, o serviço leito se destaca pelo conforto e a excelente condução dos motoristas, como ocorre nas demais linhas. O atendimento de pós-venda se mostra satisfatório através da central de atendimento ao cliente, por meio do número 43, o DDD, 3373-2000. A empresa que passa a oferecer bom atendimento, conforto e preço compatível, estará conquistando cada vez mais clientes, inclusive se mostrar ao mesmo que trabalha de forma clara e objetiva. Ponto para a aviação Garcia. Então é isso aí, as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Havendo novas notícias, a gente traz para vocês aqui no canal, com certeza. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, que o nosso Senhor Jesus possa abençoá-los. A gente fica por aqui. Tchau, pessoal!